Vamos lá, eu tenho que fazer Nua e NuaTaxpeed, essa NuaTaxpeed Liliana Vez eu tenho que fazer na minha conta primária, porque eu não tenho uma Nua Liliana Vez nessa conta aqui. Então vamos fazer isso aqui, que é a Nua normal, né? Hum, esse Mercury Sencrítico aqui me chama a atenção também, tem que fazer depois. Nua. Nua? Vamos jogar alguns jogos! Hum, como é o voo? Nua! Poste! Essa aqui, a SkQUI é bonita, só que os efeitos sonados são muito altos, cara! Os efeitos dela são muito, parecem um metal batendo... Vou nadar em uma coelhinha Encontra um Cerbero, que estranho. Que estranho, enfrentar um Cerbero no Duel. Muito estranho mesmo. Boa noite, Kadiminha Morrigan. Radomizede Kessy disse que ia fazer ontem e eu fiquei esperando e se foi dormir. Se feriu meus sentimentos, não faz mais isso. Eu não disse que ia fazer e não fiz. Eu disse que é possível que eu faça hoje. É possível, daria para fazer. Mas daria, não quer dizer que eu ia fazer. Aí você teve uma leitura ruim, entendeu? Nossa, eu sempre fico de cara o tanto que essa skin aqui eles alastraram na roupa. Mas enfim, né? Que roupa, é bem isso. Mudaram o mapa ou você está diferente, você viu? Você curte anime e assiste Tsukumi Moonlight Fantasy? É top? Nunca ouvi falar desse aí. Nossa, o Dilma sempre combinou até aí. Yeah, 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 yeah. My marshmallow friends. I'm pretty good. Você quer mesmo? Então bora trocar a tapa Filha da puta Eu quero roubar meu buff ai, o Motherfucker Ele pode dar invasor Acho que ele não tem nem um pouco pulo dele Tá bom Não é a pena duel, agora que ela está meio que... Agora que meio que metade do jogo está banido ela fica bem forte É que, qual que é a real? A Noa ela é muito ruim contra a DC E literalmente, o melhor do jogo do duelo é o Danza e a Jingwei O resto é bem mais ou menos Então você pode jogar com ela tranquilo Ela contra guerreiro é bom, contra assassin ela é boa Contra outros magos, dependendo se ela é boa também Meio que você não tem um perigo de jogar a Noa, tá ligado? Eu vou ter muita diversão ovando pessoas Quem é que quer ser ovado? Pela Noa Mano, aquele clipe da minha live que apareceu o cosplay da Noa Da Noa cosplay com os alvos de passo escondidos na cueca Vai, velho Omino, omino, omino para o Black Dead. Meu omino foi trabalhar. Eu não sou de açúcar, bebê. Eu não sou de açúcar, bebê. Vou fazer sem defesa até onde eu consegui. Até onde eu aguentar eu faço sem defesa. Quando começar a dar merda, eu põe defesa. Eu não sou de açúcar. Eu estou muito bem. Yeah, 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 yeah. Te dei um sol, te dei uma. Cadê o Meteor? Dá para ver ele de longe, não dá? Faz só quando ele cai que dá para ver ele de longe. Esses meninos são mais proativos, né? Vem, Meteor. Onde é que você está? Ele voa no céu, geralmente. Eu juro para vocês, não foi Miguel do Meteoro. Eu juro para vocês. Caralho, o que é que apareceu com o Miguel do Meteoro, né, velho? Eu juro para vocês que não foi Miguel do Meteoro. Eu juro para vocês. O que é que foi aparecendo? Está caralho, né, que está no que é no Miguel. Nossa, tipo, uau, cadê o Meteoro? Nossa, filha da puta. Eu juro por tudo que não está no que é no Miguel. Yeah, 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 yeah. Eu sou o P.A. Últico por causa do D.A.U.T. dele. Não tenho para o D.A.U.T. dele. Jesus Cristo. Jesus Christ, man. Olha o pulo. Olha a pedra. Errei. Opa, chegou no meta, rapaziada. Chegou no meta. Meta de subs. Boa noite, Chito. Tudo na paz. Já reparou como o céu do Smith fica bonita quando você joga com essas skins? Ah, é, né? Ah, é, né, Snow? Olha o pessoal recebe no canal. Tamo junto. Entrei no sorteio, rapaziada, que assim que acabar a partida aqui, eu vou dar o sorteio. Se você não sabe, o sorteio do esquinau do Fenrir. Se você adquire ela na Smart 1, no caso, no sorteio aqui, ou comprando, você tem no Smart 2 também. Falei que dá pra fazer um metal urbano. Falei que dá pra fazer um metal urbano. Falei. Falei. É uma bosta. Extra awesome. Nossa, eu... Piadocas e anodetas, velho. Até a frente eles alataram Bastante Pô, essa skin aqui é... passa Passa dos limites, velho Olha o peidinho Olha a minha... a minha piroquinha deixando full life Depois eu vou mostrar o clipe, porque ele não viu no dia do mundial Aquele clipe lá, não dá não, velho Meteoro Meteoro Eu não posso olhar pro meteoro, porque vocês vão achar que eu não tô nem pra bundar no ar Não tô nem pra bundar no ar Quero ver o meteoro chegando Ali, ó, ali, ó, viu? Falei, porra, tá de sacanagem Eu não posso olhar pro meteoro e vai achar que eu sou tarado Eu não sou tarado Ai, que daninho que tá dando, velho Nossa, essa porra, nunca na minha vida, velho Tô ficando sem chocolate Hummm Hummm Um book de tot Que so much fun egging people Cara, eu vou mostrar agora Eu quero mostrar pra você É no ar dos ovos de páscoa, velho Olha aqui, olha aqui Ah, essas porra aí, ó Meu Deus, anua com presente das calças, filho Vem o armado, que porra é essa Que isso, mano? Vem o armado Ah, mano Ah Vem... Vem os... Anua com ovo de páscoa, é isso Ai, ai Não tô nem estudado, não, não mostrei não, velho Não te acho bom? Eu também não te acho bom Zekiru 1 E tá tudo bem Oi, tá batendo, hein? Eu tô sendo defesa, tá batendo pra cacete Esconder os ovos Hummm Naquela skin lá Naquele clipe lá Esconder os ovos Ah, ele morre Ele morreu na minha ult de no ar? Oxi 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 Como assim? Inédito matar a ult de no ar no duelo, velho Tá maluco Tá maluco, moneng Miraida Vale pra você ir no canal, tamo junto Ainda no sorteio também Rapaziada Quem é sub tem mais chance de ganhar um sorteio, tá? Putz, eu fiz uma merda, rapaziada Eu pausei a gravação e não despausei Vou ter que editar tudo junto depois Tô sem vida Putz que pariu, tô sem vida Vai, 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 vai Focando nos ovos de páscoa, velho Vai focar nos ovos de páscoa, velho Vai tomar no cu Yeah, 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 yeah Ah, eu vou fazer o livro de Toth E depois eu faço o Polly E depois eu faço alguma coisa Cara, sem death vai ser duro, tá? Soltei um carro Não tem dinheiro pra jogar um carro, velho Algum dia, quem sabe Nossa senhora, porra, tem que me dar Maluco, eu vou ter que fazer defesa, fi? Tá maluco? Vou ter que meter uma defesa aqui nessa porra, aqui Pelo amor de Deus Valeu, viu, Mirai King? Entra no sorteio aí Quem é sub tem mais chance de ganhar o sorteio, tá? A gente tem melhor que ter muito papel de smite Eu não falo que tem melhor que ter muito papel de smite Porque eu não sou o próprio aí, tá ligado? Se eu tivesse enfrentado algum deles Escondeu os ovos Tenho três minions agora Daquele modelo automa Eu pensei em puxar aquele bull demon Só que ele tava vindo, né? Ele tava vindo com Com a vontade avassaladora de me matar A princesa tá machucando Ele tá cagando pro chat do YouTube? É que o chat do YouTube é quieto, porra Eu olho pro chat não tem nenhuma mensagem, geralmente É que eu tô cagando Às vezes eu esqueço Ou às vezes não tem mensagem mesmo Ou a terceira opção Buga Buga a porra do YouTube Ai, que dano do cacete, velho Não ter defesa no duelo É uma dor Mas eu tô contra um guardião Então foda-se Roubei Não, é contra a server Que dá true damage com a dois dele E aí Ia meter com o da sai Uh, bicho Olha que ele tá puto Ai, minha xereca Ah, porra A ovada na cara que ele levou A ovada que ele levou na face, filho Vai, meus Marshmallows Friends Meus Marshmallows Friends Posso ver essas ovos de Páscoa? Hum Viram aquele creep lá Que eu mostrei aqui agora há pouco Cachorro feio Ela faz os ovos de Páscoa Olha meus Marshmallows Friends Ih, ué Não Se ele pegou a head, fodeu Puta que pariu, rapaziada Que eu perdi o jogo Cara, que pulo longo do cacete Ele não vai ter segundo ativo não Esse cara, mano Jesus Cristo O que rolou o que, Casimirion? Vale pra eu receber um canal de 11 meses Tamo junto O que rolou? Eu te pergunto O que rolou? Eu queria ser um Marshmallow Friends Da Noir O que são essas pedrinhas que o Meteor dão? Dão XP XP Gold Tipo, quase nada XP Gold? Quase nada Mas é alguma coisa, né? Um brindezinho Eu vou morrer aqui se ele tiver avançado Vou muito morrer aqui, velho Dá B se eu corro Isso, vai embora Vai lá pro seu Blue Buff Eu não sei se eu quero fazer o nativo, velho Ele não quer fazer o dele, não vai fazer o meu também, não Eu poderia fazer Blink, Beads, Aegis, Sprint, Slow, Sander Cataram de imagina ser uma realidade No Smash 2, né? No Smash 4 não vai ter mais nenhuma parceria O Smash 2 vai virar saudade, rapaziada Já vamos acostumar com isso Holy Sherecas, velho Holy Sherecas, mano Estourado no meio Mano, na hora que o cara pega o Guardião Eu não pego o Guardião É quando eu pego o Guardião O cara não pega o Guardião É um ciclo infinito, né? Aí, GG Entra no solteio, rapaziada Vou rodar agora o solteio